Mas fala nerds, beleza? É o seguinte novo videozinho de hoje, mais uma vez Tartarugas Ninja, mais uma vez NECA, só que hoje Casey Jones vs Foot Soldier Slashed. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, tem Tartarugas, tem Destruidor, tem Bebop Rocksteady, tem Leatherhead Slashed, tem April O'Neil, e agora Casey Jones quer dizer que todas as figuras que vieram pela Pizzie Toys, que vieram pro Brasil, estão aqui na coleção e estão aqui no canal, então só dá uma olhadinha na lista especial que eu tenho aqui no canal de Tartarugas Ninja. Mas antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, principalmente se você é da turma das Tartarugas, deixa aquele like pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube, me siga no Instagram, que está aqui na descrição, e bora pro vídeo! É isso nerds, ó, caixinha bonitinha, né? É impossível jogar essas caixas da NECA fora, uma vez que também estão repletas de acessórios, então fica complicado a nossa vida jogando isso fora. Eu não gosto muito de acumular caixa, mas fica complicado nessa situação aqui. Bom, vamos ao que interessa, aqui em cima a logo das Tartarugas, de um lado Casey Jones, atrás outras figuras da coleção, April Leatherhead Slash Bebop Rocksteady, aqui o Casey dando um pau nervoso no soldado, o pobre soldadinho. Do outro lado, ó, nós temos essa parte de cima meio que saindo pra fora, vamos então tirá-las da caixa. Figuras fora da caixa, mano, ó a quantidade de coisas, então vamos tirar todas essas coisas aqui de dentro da caixa, pra gente dar seguimento ao vídeo, beleza? Olha a quantidade de coisa que tem pra tirar da caixa, a quantidade de acessórios que vem com o Casey Jones, meu Deus do céu, isso é uma máquina de dar porrada, bicho! Tem tudo quanto é tipo de arma. Eu continuo impressionado com a NECA, a quantidade de itens que vem nas caixas, cada vez é uma surpresa, são coisas divertidas, diferentes, criativas. Eu vou falar pra vocês, nessa faixa de preço, né, 50 dólares, que quando chega aqui no Brasil é importado, na faixa de 450 reais. Você pode achar todas as figuras que compõem essa coleção, né, todas as tartarugas, o Destruidor, o Krang, todas as figuras que já saíram, que já apresentei aqui no canal, você ainda acha com facilidade, na faixa aí de 450 reais. Talvez um pouquinho menos que isso. Comprei no site da Iron Studios, e é uma coleção que tem um excelente custo-benefício. Que bonequinho aí que você vai achar no mercado, na faixa de 200 e poucos reais, né, dividindo um pack em dois, que tem essa quantidade de itens, e tem essa qualidade, né. Então, é bastante difícil. Eu acho que a NECA realmente supera o conjunto da obra, é tudo muito bonito. E é isso aí. Vamos então mostrar cada um dos itens pra vocês. Vamos começar aqui com as armas do Casey. Primeira coisa, vem esse taco. Um taco. Não faço ideia de que tipo de taco é esse aqui. Daí também vem um taco de hockey. Que nem eu falei, esse é o personagem mais apelão que existe, mano. Vem um taco de beisebol. Vem um outro taco, qualquer. Também pra descer a porrada. E ainda vem, bicho, uma marreta, mano. Que isso que é isso? Meu Deus do céu. E o mais legal é que dá pra guardar tudo, mano. Nessa bolsa que vem com ele também. Ou seja, você pode expor tudo na estante e vai ficar legal, porque, inclusive, ele tem um lugar pra guardar todas essas armas mortais que o Casey Jones carrega, ó. Então, vamos colocar aqui. Legal pra caralho. Cabe tudo aqui dentro, ó. Cabe tudo e dá pra gente colocar uma na mão e as outras aqui dentro. O Casey vem com dois pares de mãos extras. Aqui eu tô vendo que a pintura em uma ou outra tá meio desleixada, tá meio cinza. Uma cor mais apagada e tal, mas ok. Então, apontando o dedo, uma mão pra segurar os tacos, outra mão, né, pra segurar, e um joinha. E as mãos dele vêm com os punhos fechados. Depois... Foot Clan Soldier. Mãos. Ele vem com três pares extras. Mão aberta. Mãos agarrando. E aqui, pra segurar as armas. Vêm novamente dois shurikens. Da mesma cor do packzinho da April, se eu não tô enganado. Um comunicador com a carinha do Rocksteady, né. O packzinho da April vem com a cara do Bebop. Então eu acho muito legal esses comunicadores. E as armas, ó. Infelizmente, são iguais. Todas essas armas já vieram em algum pack antes. Então nenhuma inovação aqui, nenhuma pintura diferente. Pelo menos não que eu me lembre. Vamos começar, então, pelo Casey. Eu sei que é um dos personagens favoritos de muitas pessoas. A pintura dele, não tenho nada pra reclamar. Essa máscara não sai, tá? Então ela é fixa na head. Eu queria muito saber se ele tinha um rosto aqui por baixo. Mas não dá pra tirar. A cabeça, ele inclina um pouco pra baixo. Assim pra cima. Vira pros lados. Aqui, a gente tem essa blusinha com a barriguinha de fora, ó. O umbiguinho do Casey ali, meu amigo. Eita! Esse braço direito sobe mais que o braço esquerdo. Porque nós temos a limitação da ombreira. Uma tinta vazando ali, ó. Não sei se dá pra ver aí. Mas tá vendo aqui? Um pedaço da pele tá azulzinho. Mas ok, ó. Essa parte do braço move-se separada. O pulso gira. Tem uma articulaçãozinha de leve ali. Talvez funcione melhor com outros pares de mão. Aqui nós temos essa articulação. As articulações estão melhores do que as outras figuras, tá? Bem melhores. Diga-se de passagem. Esse movimento aqui. E aqui embaixo move-se separado. Assim como aqui em cima pode se mover separadamente também. Esse detalhe aqui, ó. É separado da roupa, tá? Tá por fora. Descolaram isso aqui. Então cuidado. É um detalhe interessante. A gente geralmente não espera, né? Geralmente vem esculpido já direto na peça. Aqui na perna nós temos esse giro aqui na coxa. Todas as figuras tem isso, mas umas são mais fáceis de mexer outras nem se movem, sabe? Então é complicado. A perna dele abre dessa forma. Essa articulação dupla no joelho. Esse movimento aqui lateral dos pés ou pra baixo também. E esse é o case a botinha pra vocês verem. Aqui atrás o cabelo tá bem legal. A máscara aqui. Eu adoro esses traços dados aqui pras figuras da NECA. Como sempre, né? Nós temos um degradê de cores. Aqui é a cor da pele. Aqui um pouquinho mais escuro. Aqui um pouquinho mais claro. E esse foi o Casey Jones. Gostei bastante. Como eu falei, parece que melhoraram, hein? Da April pro Casey aqui eu não tive problemas com as articulações, hein? Será que a NECA escutou a galera? Porque até então tava bastante complicado a questão da movimentação, mobilidade aqui na hora de fazer os vídeos ou até mesmo de fazer poses. Tendo que usar secador muitas vezes pra amolecer um pouco as articulações. Eu não notei problemas aqui com o Casey e não havia notado com a April também. Pode ser uma evolução. Espero que sim. O Casey tem 15,5 cm de altura e agora nós vamos pro Slashed Foot Soldier que tem 17,5 cm. mas lembrando porque ele tem essa parte arrancada ele acaba sendo mais alto que os outros. Essa parte mais diferente do corpo dele. Ali dentro nós podemos ver os fios passando e interessante na parte aqui de cima dá pra nós vermos também detalhes ali. Então, cara é uma preocupação da NECA acho isso um ponto muito positivo porque geralmente às vezes as fabricantes fazem os bonecos mas na hora de fazer os detalhes eles deixam passar não acham às vezes necessário ou acham um custo a mais e por isso não faz mas olha só muito bem feito cara aqui dentro sabe é uma coisa é um detalhe uma coisa que a gente não vê com muita frequência e eu gostei bastante eu não vou ficar mostrando esse soldado aqui com muitos detalhes porque a parte que mais importa é essa a mais diferente é essa ele também tem uma sainha aqui não sei se as outras a primeira vez que eu mexo aqui por acaso talvez as outras sejam assim eu não tinha reparado e aqui nerds uma reuniãozinha do clã do pé os quatro soldados que eu tenho que legal quanto mais soldados eu acho melhor nem sempre são repetidos alguns tem as diferenças e é sempre legal quanto mais vilões para compor o set para montar um exército melhor ainda e como vem no pé é que a gente não tem escolha a não ser pegar eles então para mim isso é uma coisa boa uma vez que sei lá às vezes para a gente comprar separado a gente acaba deixando passar porque já tem e não compra por outro lado pode ser um ponto negativo para alguns que não querem mais soldados mas eu acho que para mim está excelente se eu não me engano esse foi o último packzinho que veio com o soldado do clã do pé e daqui para frente não temos mais nenhum pelo menos até esse momento coloquei o case ali para a gente encerrar o vídeo e é isso nerds esse foi o videozinho de hoje espero que vocês tenham curtido se inscreva no canal para ver mais conteúdo de tartarugas ninja da NECA deixe seu like seu comentário e bom eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho nerds valeu e até o próximo